O paludismo é uma doença causada por um parasita transmitido aos seres humanos por meio da picada fêmea do mosquito Anopheles. Os sintomas do paludismo incluem febre, calafrios, dor abdominal, dor de cabeça, fadiga e cansaço. Se alguém tiver algum desses sintomas, deve ir rapidamente para o centro de saúde mais próximo. O paludismo pode causar complicações de saúde graves, particularmente em latentes e crianças. Para prevenir o paludismo, é importante para evitar ser picado por mosquitos. O mosquito, vetor do paludismo, fica geralmente à noite até o sol nascer, ou seja, desde o anoitecer até amanhecer. Dentro da casa, você pode proteger sua família usando mosquiteiros colocados em torno das camas ou áreas de dormir. Existem muitos tipos de mosquiteiros, por isso, instala-los de acordo com as recomendações locais. Verifique-se que o mosquiteiro cobre toda a área da cama e que não há mosquitos presentes dentro da rede. É muito importante verificar periodicamente que não há buracos ou áreas danificadas na rede que podem permitir os mosquitos para entrar. Os mosquiteiros impregnados são mais eficazes porque são tratados com o inseticida que repela os mosquitos e mata-los se vêm em contato. Mosquiteiros impregnados são de cores diferentes, incluindo azul ou verde. Vamos todos utilizar mosquiteiros cada noite, crianças e adultos, para manter o mosquito do paludismo fora. Mosquiteiros impregnados Mosquiteiros impregnados são de cores diferentes, crianças e adultos, para manter o mosquito do paludismo fora. Mosquiteiros impregnados são de cores diferentes, crianças e adultos, para manter o mosquito do paludismo fora. Obrigado.